Meu nome é Alice Marques Souza, tenho 14 anos, sou Zantésia da Equipe do Sul, estudo no sexto ano no B. Quando minha irmã chegou lá em casa, ela me contou uma história que eu não acreditei. Ela falou que estava indo trabalhar na rodovia, e ela ia para a rodoviária pegar horas para ir trabalhar. Aí uma menina chegou de 8 ou 9 anos, pediu um real para ela, para ela comprar uma pipoca. Aí a minha irmã deu um real para ela, ela perguntou para quê? Para ela comprar pipoca, e ela falou que o pipoca não encheu a barriga dela. Aí ela pediu, a minha irmã falou se ela quer almoçar junto com ela, ela falou que sim. Aí elas ficaram conversando, aí a minha irmã perguntou onde estava a mãe dela, ela falou que a mãe dela estava dormindo, que ela estava grévida. Aí minha irmã perguntou se ela queria levar a comida para a mãe dela, ela falou que sim. E depois elas ficaram conversando, conversando. E aí